Salve, salve rapaziada do blog do Tio Bob, beleza meus queridos, Thiago Ramos aí, mais uma segunda-feira trazendo mais uma review pra vocês, hoje aí de um fundo que eu já tô pra fazer já tem um tempinho, resolvi fazer agora, que é a The Cloud de menta, não sei se dá pra ver, legal? Eu tô um pouco distante da câmera, aí The Cloud de menta, vou dar logo uma passada no corte, apesar de estar já no fim, ela é bem galho aí, como se fosse realmente, como se fosse não, é realmente os galhos da menta, já tá bem no final, mas já dá pra ter uma ideia de como é, ela tem uns galhos, mas enfim, eu adiciono tudo no roche, tá? Bem interessante aí, o corte, eu não deixo de pôr nada no roche, tá? Lembrando que a The Cloud aí é um dos fumos aí mais recentes do nosso mercado aí, chegou há pouco tempo pra gente, é um fumo aí que é 100% fruta, não é feito de tabaco, não tem nicotina, não é nada, é 100% a fruta aí, na glicerina e diversos outros produtos aí. Vamos lá então pro cheiro, cara, a refrescância disso aqui é bizarro, é bizarro demais. Lembra uma house com um enxaguante bucal, de tão forte que é essa menta aqui, é bizarro, não dá. Eu me atrevo a dizer que já no cheiro ele é mais refrescante que quem é em mim, no ar ainda, é bizarro a refrescância que esse fumo tem. Gela tudo por dentro, tudo por dentro. É uma house preta com um gelo, é bizarro. Tô aí hoje de cronos, vou tá fazendo aí, já tá até pronto, num roche aí, super relíquia do amigo Arthur que ficou comigo aí, um dunca. Ficou mais ou menos assim, ó, já tá até pronto pra ficar um vídeo aí mais rápido. Já tá pronto, eu deixo abaixo do pino, não deixo nem chegar na altura do pino, aqui dá pra ver, ó, fica um pouco abaixo. Bem soltinho, não prensa nem nada, deixa ele bem solto, bem de boa. E é isso. Lembrando que o aconselhado dele é fazer em roche fundo. Você tendo a opção de comprar o próprio roche deles é ótimo, mas não tendo, eu no caso uso o dunca e uso o BRMade Prime, que já é um roche também um pouco mais de cuba, mais funda, também fica legal. Então a dica dele é essa, você fazer ele bem soltinho e aí na altura do pino até um pouco abaixo do pino central, que é o ideal, beleza? Então eu tô usando no cronos, mangueira da IA, no dunca, tô acendendo três canais ali, enquanto ele termina de acender só. Vou fazer a furação, passar o alumínio, furação padrão, três anéis de furo, não tem por que mostrar, porque é furação padrão pra qualquer roche, não tem mistério. E é isso, beleza? Vou dar um corte aqui e já volto na segunda parte fumando aí pra dizer como é que eu gosto, porque o cheiro eu já adianto que é refrescância pura. É isso aí, beleza? Então já já a gente volta, vamos fumar isso aí pra ver se realmente é bom, se não é, se é refrescância realmente insana, como no cheiro. Beleza? Marca aí que eu já volto. Salve, salve, rapaziada do blog do Tio Bob, voltamos aí já na segunda parte. Fumando aí, lembrando que o fumo, Declou de menta. Vamos lá. Tô aí mais ou menos há uns dez minutos já, já tá bem legal. Uma cera aí em boa quantidade, tô com o ventilador ligado do meu lado, tô fazendo a saída do meu quarto, se não, tampa meu quarto de fumaça, então tem que ter um vento pra poder espalhar um pouco. Mas a fumaça é bem branquinha, bem legal. O gosto do fumo é exatamente como no cheiro, você parece estar fumando aí uns pedaços de folha, enfim, você sente um pouco o gosto da folha mesmo, realmente da menta, não é como um alfáquer, que é uma menta doce, não é como uma zaya, completamente diferente, realmente é a menta, tá? Não é doce, a refrescância dela é muito boa, muito forte, é uma refrescância que fica na garganta, você parece que você tá realmente comendo aquela house preta até, que você acaba de soltar, você puxa o ar com a boca, você sente toda a sua garganta gelar, é incrível a sensação de gelado que esse fumo dá, dá, porém, eu já fumei diversas vezes, inclusive já tô até acabando o potinho, e essa sensação aí bate 20, 25 minutos, ele começa a diminuir, tá? Mas assim, continua sendo top, continua refrescante até o fim, só que essa refrescância top, como tá agora, é até 25 minutos, eu acho que até no máximo meia hora ainda bate, de meia hora até o final, é um fumo aí que eu já rendi por volta de uma hora de sessão, uma hora e dez, já fica mais suave, bem mais tranquilo. Refrescância top, é monstra a refrescância que esse fumo dá. Maceira também é muito top. Então, isso aí é conselho, lembrando aí, agradecendo o Spida que me cedeu, não só esse sabor, mas como alguns outros, pra tá conhecendo o fumo até então, não conhecia, acho até besteira fazer de outros sabores, assim como o que ele me deu, vou citar alguns aqui, foi pele laranja, não acho que nem vale a pena render uma review, porque eu não tenho o que falar, vou falar o que é exatamente como a fruta, se é a fruta, então, enfim, não tem muito o que eu tirar de parâmetro. Também são excelentes sabores, recomendo aí a galera que quiser experimentar algum de fruta, banana também é excepcional, muito bom, é um fumo de excelente qualidade aí, e é isso, não tenho o que falar. Lembrando mais uma vez, é um fumo pra roche fundo, porque ele não é muito resistente ao calor, e como você coloca bem menos do que um fumo de tabaco, ele tende a queimar, então você coloca um roche mais fundo, de cuba mais funda, na altura ali do pino, como eu mostrei na primeira parte, que é sucesso, você vai render aí uma hora de sessão, uma hora e dez, tranquilamente. uma cera muito top. Queria deixar um recado aqui pra toda a galera aí, do grupo na fanpage, que tá chegando com a gente agora, ou até mesmo você que já é do grupo, a gente deu uma modificada nas regras aí, andou tendo alguns rolos aí perante a isso, algumas discussões, enfim, pessoas sendo banidas aí, desnecessariamente, enfim, então demos uma repaginada nas regras, lembrando que o post fica fixo no alto da page, dá uma olhada lá, pede dois minutinhos que seja, dá uma lida nas regras, porque a gente deu uma apertada aí nas regras, algumas coisas que estavam aí abertos aí, que a gente, aconteceu algumas coisas, a gente não podia fazer nada, porque não tinha nada na regra relacionada, enfim, a gente deu essa repaginada, dá uma olhada, dá uma lida, porque a gente quer que todos aí se sintam à vontade no grupo, postando de tudo de bom aí, e sem tomar ban, sem necessidade, então dá uma lida nas regras aí, a gente... Salve galera, aconteceu um pequeno problema aí no final dessa gravação anterior, a memória de celular acabou, e acabei tendo que dar esse corte aí, peço desculpas, mas então, era só para finalizar, é isso, espero que todo mundo aí tenha um pouquinho de tempo aí, para você que está chegando agora, para você que já é membro, dá uma olhada nas novas regras aí, que está interessante aí, para você evitar seu ban, você de repente fazer alguma coisa contra as regras, para você não ser banido aí, como eu falei na primeira parte, antes de cortar o vídeo, de bobeira, beleza? Então voltando sobre o fumo, é um fumo excelente, aconselho aí, a compra, para você estar experimentando, qualquer coisa, é só chamar no inbox aí, que eu tiro qualquer tipo de dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, dá seu curtir, dá seu like, compartilha esse vídeo aí, para toda a galera, dá essa moral para a gente, lembrando que a promoção aí, a gente ainda está bolando de 20 mil likes aí, na página, então, a gente está tentando organizar isso melhor, para fazer uma promoção legal para a galera aí, beleza galera? Então é isso, desculpe mais uma vez a falha do vídeo aí, mas às vezes acontece, vamos lá, correria, vamos fumar, que é o que importa, valeu galera, forte abraço, Tchau,